Jô Diretor de Cultura, Juliano, bom dia, tudo bom? Bom dia, bom dia da ESP, bom dia da Alberto, bom dia a todo mundo que tá nos ouvindo, nos assistindo de suas casas. É um prazer estar aqui. Os eventos marcados estão mantidos, né? Sim, sim, os eventos estão mantidos. Hoje à noite a gente tem teatro do programa Sexta Básica lá na Casa da Cultura e no sábado, no sábado não, perdão, no domingo nós temos evento lá na Rua do Esquenta, a princípio, se não chover, né? Vai ser mantido lá na Rua do Esquenta. Se chover, a gente vai migrar o evento pra Casa da Cultura, mas a princípio vai ser lá na Rua do Esquenta com o Circuito Sesc de Artes. Bom, vamos falar de cada um deles, né, Alberto? Porque se não baralha aqui, confunde as pessoas, né? Vamos começar falando de hoje, então? Hoje que tem hoje. Hoje tem Sexta Básica na Casa da Cultura, como ele falou, com a peça O Que Incomoda, Acomoda. Fala pra gente dessa peça. O que é Sexta Básica? Alguém pode confundir com a própria, né? Isso, é. O Sexta Básica é um programa que já acontece há alguns anos, né? Ele vem fomentando aí os artistas da nossa cidade com apresentações, espetáculos do nosso município, de dança, teatro, música, né? Acontece a maioria das vezes na última sexta-feira do mês, né? E, especialmente nessa sexta-feira, é o espetáculo que incomoda, acomoda, da Companhia Teatral Capim Limão, que estreou durante o FESTA, o Festival de Artes, né? Esse espetáculo, ele foi contemplado por uma lei de fomento municipal, um edital municipal de processos criativos. Isso também é legal de ser falado, né? Porque o município também vem ampliando o exercício das políticas públicas na nossa cidade. Então, a companhia se inscreveu num edital de processos criativos e a gente estreou durante o FESTA e agora está fazendo a sua segunda apresentação. O espetáculo estreou lá no Céu das Artes, durante o FESTA, e agora vai se apresentar na Casa da Cultura. O cesta básica, historicamente, ele... a gente... o ingresso é trocado, né? As pessoas que vão assistir trocam o ingresso por um quilo de alimento ou litro de leite, depende da campanha que está sendo realizada e tudo isso é revertido para o fundo social. O último cesta básica que teve foi o espetáculo Cabeça Pra Que Te Quero, do Douglas Aranha e do Joey Maraca. O anterior foi com o Grupo Curioso. Nós arrecadamos quase meia tonelada de alimentos com o espetáculo do Curioso. Legal. Tudo através da lei de fomento do Departamento de Cultura e dos Processos Criativos, né? E agora a gente está... como está chegando aí na reta da campanha de Natal, né? Nós estamos fazendo agora arrecadações de brinquedos. Então nós vamos ter o espetáculo da Capim Limão, que incomoda com a... Opa! Como que é? O que incomoda a comoda. É um trava-língua, né? Que esse espetáculo traz um pouco sobre o universo feminino. É um espetáculo também que vem um pouco de cunho documentário e também um pouco do autobiográfico se misturando. Aí é muito bonito. Eu já assisti, assisti a estreia lá no Céu das Artes. Estendo o convite para que todas as pessoas possam assistir. E levem o brinquedo para fazer parte da campanha também de Natal, né? Então é hoje, às 20 horas, na Casa da Cultura. Que legal! Direção de Fernanda Donato, Leila Guerreiro. A produção é de Sabrina Roco e Igor Gabriel da Silva. Hoje na Casa da Cultura. Isso! A Fernanda e a Leila são artistas aqui da cidade e também professoras, né? Professoras de arte. Então é muito legal a gente ver que a gente tem fomentado aí e valorizado os artistas locais. Juliano, 16 anos, é isso? Isso! A classificação desse espetáculo é de 16 anos. Então a gente também sempre tem trabalhado com formação de público. Legal! Sempre envolvendo também escolas que são convidadas para estarem junto com a gente. E acho que uma outra coisa que é legal, vou só engatar antes de entrar no Circuito Sesc. Porque esse espetáculo, como eu disse, ele faz parte de um programa de fomento cultural municipal, né? Foi contemplado via um edital municipal. E nós estamos com um edital aberto ainda, que ele é um edital de âmbito federal, né? É uma realização do governo federal, através do Ministério de Cultura e do município, da Prefeitura de Matão, da Secretaria de Educação e Cultura, que é o edital da Lei Paulo Gustavo. Então a gente está com as inscrições abertas, é só clicar, procurar no site da Prefeitura de Matão, na página da Cultura. E as pessoas que se interessarem estão com as inscrições abertas até domingo, até o dia 29. Tem edital da Cultura aberto, para quem se interessar, o edital 3, que é para o setor audiovisual, e o edital 4, para as outras linguagens. E é muito importante que os artistas da nossa cidade, as pessoas interessadas, se envolvam cada vez mais com os editais, porque isso são as políticas públicas, né? E a gente precisa cada vez mais estar envolvido com isso, porque cada vez mais isso vai se ampliar. Especialmente agora, que recentemente foi assinado o PNAB, que é o Plano Nacional da Aldir Blanc. Então a gente vai ter política cultural aí, por mais cinco anos, até 2027, a gente tem repasse de verba pública no setor cultural, para fazer muita política pública cultural no nosso município. Legal, importante essas informações, e você que está ouvindo a gente, tem dúvidas? Procure a Casa da Cultura. Está o Juliana, a Simone, o pessoal da Casa da Cultura, sempre vai atender você muito bem, e a gente sabe disso, porque já recebeu elogios aqui do atendimento, e vai tirar todas as suas dúvidas, vai te ajudar também, isso que é importante. Bem, vamos falar agora desse evento que vai acontecer aqui em domingo, o espetáculo do Circuito Sesc Artes, nesse domingo, que vai acontecer aqui em Matel, ali na Rua do Esquenta, como ficou conhecida, Juliana? É verdade, a gente batizou a Rua do Esquenta e já já precisa mudar esse nome, né? A Rua do Esquenta vai receber o Circuito Sesc de Artes, o Sesc é um grande parceiro do Departamento de Cultura, tem trazido muitas atrações para a nossa cidade, especialmente nos fóruns da cultura, que estão relacionados às pautas afirmativas, às representatividades que a cultura tem debatido e tem trabalhado, então o Sesc trouxe ações para o Fórum Indígena, Fórum LGBT, Fórum da Juventude, que vai ter agora em dezembro, Fórum da Consciência Negra em novembro, e especialmente o Circuito Sesc, que há muitos anos passa aqui pela nossa cidade, né? É uma parceria do Sesc, através do Sesc Sim Comércio e Prefeitura, às prefeituras municipais, né? E Matão recebe aí, então, no dia 29, na Rua do Esquenta, a partir das 16 horas, várias linguagens artísticas se manifestando aqui na nossa cidade. A gente vai ter artes visuais e tecnologias, música, circo, teatro, literatura, e tudo de graça, né? Tudo na praça, tudo ocupando espaço público, a partir das 16 horas até as 20 horas. Como eu disse, a gente tem aí uma previsão de chuva, né? Para o final de semana, a gente espera que no domingo não chova, né? Para conseguir que os espetáculos e as ações aconteçam ao ar livre, mas se chover a gente já tem o plano B, que é de fazer todas as atividades daí nas dependências da Casa da Cultura e Biblioteca Municipal, lá nesse eixo, né? Porque agora a gente também tem a Biblioteca Municipal, lá nesse eixo cultura-biblioteca, que dá para a gente se apoiar nesses dois prédios. Mas, a princípio, a gente vai estar lá na Rua do Esquenta, a partir das 16 horas. Nós vamos ter o Teatro Circo Secreto, com a Companhia Me Evite Vendo, Festa das Flores, que é a Cosmic Dance Brasil, que é um espetáculo de teatro com aquela festa roli, que, não sei se vocês lembram, mas que é uma festa das cores, que todo mundo tem aquele pó colorido, que todo mundo fica colorido depois. Isso vai estar aqui na cidade. Vai ter o Cerco Maiador, da Companhia de Lá Pra Cá. Enfim, artes visuais, literatura. E destaco também o DJ Chareide, do coletivo Tutu, que vai estar com música. Então, assim, é para todos os gostos, é para todas as famílias, é para a gente, mais uma vez, fortalecer a diversidade e fortalecer o encontro das pessoas através da arte, através da cultura, nos espaços públicos. Então, fica o convite para a gente se encontrar, fica o convite para a gente produzir e se reconectar através da arte na nossa cidade. Domingo, quatro da tarde, ali na Praça do Lago, na Rua do Esquento, onde todo mundo já conhece. É legal, viu, gente? Teatro ao ar livre, é uma coisa muito legal. Eu sempre gosto de participar, né? Você acaba interagindo junto com as pessoas, com os artistas ali. E eu estou vendo pelas peças aqui, vai ser muito legal, né? Vai ser bem. Essa interação, as fantasias. Também a parte do circo, a gente vê aqui o pessoal fazendo algumas... Como chama-se da... Performance, intervenções, né? Ah, vai ser legal, gente. Então, quatro da tarde. E o Sesc está indo para... Acho que são 153 cidades nesse circuito Sesc. E Matão sempre está no circuito. Então, vamos prestigiar, vamos fazer parte. Eu sempre falo que a cultura só faz sentido se a gente se encontra com ela, se a gente utiliza dela, né? Porque essas manifestações existem para a gente construir elas juntos. Então, vamos fazer a cultura se manifestar junto com ela. Legal, outra informação importante. Já nós falamos com o prefeito, já que entrevista aqui esses dias a respeito. É claro que eu tenho certeza que também é uma expectativa sua que está sendo realizada, que é a reforma da nossa estação ferroviária. Dessa vez vai sair a reforma. Legal, importante para o município, né? Com certeza, vai sair a reforma. A gente tem tido um investimento fantástico no setor de educação e cultura, né? Nós tivemos há pouco também a ordem de serviço lançada aí, de retomada do SEC, o Centro de Educação Complementar, Centro de Educação e Cultura, que tanta gente esperava. E também a estação ferroviária, né? Que agora, em breve, também sai a ordem de serviço para começar a repensar esse espaço. Então, sim, em breve, tão breve aí, logo na primeira quinzena de novembro, sai a ordem de serviço para começar a mexer na reestruturação daquele prédio. Um prédio histórico, um prédio que faz parte da história, da tradição, da memória, da identidade do pessoal, do povo da nossa cidade. E que nós estamos pensando com muito carinho uma forma de nós reocuparmos aquele espaço. Para ser um espaço de encontro, para ser um espaço afetivo, né? E para ser um espaço que resgate a tradição e a identidade do nosso povo. Tem essa ideia de ser o musa, né? Um museu da saudade. Acho que é um nome muito propício, né? Já que nós somos a terra da saudade. E estamos pensando aí em ser um espaço muito afetivo, interativo, contemporâneo e que vai, com certeza, marcar lindos encontros festivos da nossa cidade. Juliano, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e passar essas informações para a população, esses eventos do final de semana. Desejo um bom final de semana para você. Obrigado e eu espero encontrar todo mundo nesse final de semana em todos os eventos que a gente tiver aí pela frente para produzir, para criar e para construir a cultura da nossa cidade. Obrigado e eu espero que a gente tenha aí pela frente. Obrigado e eu espero que a gente tenha aí pela frente. Obrigado e eu espero que a gente tenha aí pela frente.